O comércio de Cuiabá teve autorização judicial para que pudesse abrir normalmente nesse feriado da Consciência Negra. Mais informações com a repórter Mayla Miranda. Boa tarde, Alessio. Hoje é feriado novamente, dia da Consciência Negra, mas o comércio da capital está aberto para receber aí quem estiver com vontade de fazer as suas compras de final de ano. Aqui ao meu lado está a Antônia, Supervisora de Vendas aqui da região central de Cuiabá. Antônia, qual está a expectativa aí para esse feriado aqui no comércio? Então, nós estamos tendo uma expectativa boa até que outro feriado a gente teve uma demanda boa de clientes, de vendas. Então, não vai ser diferente agora também nesse dia 20. Até porque está chegando o final do ano, as pessoas estão já à procura de presentes, de próprio consumo das pessoas. Então, a gente espera uma boa venda hoje. Esses feriados é melhor para o comércio porque libera também as pessoas que estão já trabalhando, estão na correria. E com o feriado, ela acaba vindo até as lojas e vendo um pouco mais do que está sendo oferecido? Sim, uma oportunidade para eles comprarem mais rápido do que desejam. Seria até por fato de um feriado e às vezes ser ótimo para eles virem e comprarem. A tendência daqui para o final do ano, então, é que a procura aumente pelos produtos aqui na região central. Sim, a nossa expectativa é muito grande para o final do ano. Até então, daqui para frente vai ser os domingos também abertos, a gente vai ter, espera, uma demanda muito grande. O que vocês estão fazendo para chamar a atenção do cliente, para mostrar para o cliente que vão estar abertos aqui durante os feriados? Sim, a gente sempre coloca um aviso nas vitrines, né, que vai abrir e realmente a gente espera um público mesmo. Agora, para o final do ano vai ter um horário diferenciado? Como que vai funcionar aqui, principalmente a sua loja? Sim, vai ter um horário diferenciado, como o horário dos outros anos, né, sempre tem um horário diferenciado. A partir de quando começam os horários já mais prolongados? A partir do dia 1º, a gente vai até as 8 horas, se não me engano, até as 8 horas, daqui, depois do dia 10, até as 10 horas da noite, até as 22 horas. Também vai ter promoção, ação de vendas, quem vir não vai ser... Não, com certeza, a gente está com uma demanda, um preço muito bom, né, bastante produto dentro da loja e assim, não vai faltar produto esse ano, graças a Deus, a gente está com o estoque bem reforçado e o preço bem bom. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, Alessio, nem todo mundo aproveita o feriado para dar uma viajada, né, então as pessoas começam sim a procurar o comércio no final de ano. Apesar de, neste horário, ainda estar um pouquinho abaixo da expectativa, mas vai sim ser um bom feriado para os comerciantes. É com você, Alessio.